A sexta edição do Vem para o Parque movimentou o Teresinense logo nas primeiras horas deste domingo. Normalmente a gente aproveita o domingo no parque, mas esse mais especial ainda, que é o dia do trabalhador e o dia também da caminhada, o dia da gente trazer os animais no parque e aí eu estou aproveitando hoje para trazer a Frida. Toda a extensão do local foi tomada por diversas atividades, incluindo a educação de trânsito. Até a simulação de uma pista foi montada e os pequenos aproveitaram. Afinal, aí estão os motoristas do futuro. Nesse circuito nós temos todas as nossas faixas de lei de trânsito e nossos educadores, conjuntamente com o ciclista Mirim, vai orientando e informando a que se refere cada uma das nossas placas. Isso é uma forma de a gente iniciar a educação infantil, na faixa infantil, para quando chegar à idade adulta, já tenha a noção do que é o nosso trânsito. Principalmente agora, nós estamos no mês de maio, que é o chamado Maio Amarelo, no qual a gente chama a atenção à sociedade para obedecer às regras do trânsito. Já neste outro ponto do parque, um espaço especial para atender os pets. Olha aí o Demerval na fila para tirar o registro do Jano, de um ano e seis meses. Vamos fazer a identidade dele agora. Essa semana já passou para adulto, que ele tem um ano e seis meses. Agora, tirar a documentação dele para ficar melhor, até para não evitar alguém assaltar ele. Pelo menos ele já tem a identidade, fica mais fácil procurar ele por aí. O Instituto Pet Brasil foi o responsável pela retirada da documentação dos animais. A nossa sexta edição vem para o parque, já acontece anualmente nesse parque, mas esse ano em especial nós não medimos esforços para trazer todos os grupos, a família inteira, a criança, onde a gente está fazendo não só dando atenção à parte do esporte, mas a parte de serviço, como emissão de documentos, assessoria na área jurídica, também serviços para a saúde, saúde bucal, saúde da mulher. Temos aqui um palco cultural recheado de atrações do Piauí, trazendo os nossos artistas e valorizando a nossa cultura. E em especial aqui esse espaço do pet, a gente está trazendo o Instituto RG Pet do Brasil, que vamos passar o dia inteiro emitindo RGs para os animais, além de uma série de serviços que a gente está reunindo aqui e voltando para esse segmento. Lembra da Ana Karina lá do início da reportagem? Pois é, ela aproveitou também para tirar o documento da Frida. A Frida hoje veio aqui no parque para poder tirar o registro dela de identificação. O RG identifica o animal, então é que em Teresina estava precisando de um evento que trouxesse também esse registro. Então por isso eu estou aproveitando e estou vindo aqui.